É isso aí! Vai, meu irmão! Vambora! Vai, vai, vai! Bate nele! Bate nele! Vai, vai, vai! Soca, soca, soca! Soca, soca, soca! Eba! Vai, soca, soca, soca! Vai, 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 vai! Tá torcendo pra tal, minha aranha das garras? Cabeça, cabeça! Oi! Eu tô torcendo, tô torcendo pro de branco! Eu tô torcendo de cabelo hoje, cabelo sem cabelo! Beleza, tô torcendo pro short preto, tô torcendo pro short branco! Que isso? Soca, soca, soca! Soca! Vai, cara! Meu Deus! Uou, caramba! Reage, reage! Reage, meu irmão! Vambora, vambora! Isso, vai! Isso, vai, vai, vai! Reage, vai, reage! Não, não, não! Ele vai roubar! Você tá roubando, minha aranha! Você tá roubando, minha aranha! Não, bate no meu bate-pante! Homem-Aranha, você tá estando na briga, minha aranha! Você tá estando na briga! Ah! Homem-Aranha! Vai! Ah, você vai continuar roubando? Você vai continuar roubando? Quem tá roubando é você, minha aranha! Toca! Toma! Toma, toma, toma! Ai, para! Vou acabar com esse cara! Ele não morre, irmão! Toma, toma, toma! Não tô com vozinha não, não, minha aranha! Tô, tô, tá, tá, tá! Me dá um suco pra minha voz sair! É, eu derrotei o seu! Acabou! Toma, toma, sai vozinha! Tira minha vozinha, vai, tira a vozinha, tira a vozinha! Bate em mim, bate em mim! Toma! Isso, mais um, mais um, mais um! Pronto! Agora minha voz tá normal! Tá! Ah, Homem-Aranha das Guerras, olha só! Eu tô um pouco chateado hoje, cara! Por quê? Você acabou roubando na luta! Roubei nada! Você que entrou primeiro ali! Mas eu tô chateado porque... Ai, faz um tempão que eu não vejo a minha família! Ai, cara! Mas faz tempo que você não volta pra casa! Ai, é verdade! Mas, olha só, Homem-Aranha das Guerras de Diamante! Eu acho que a minha missão no vídeo de hoje vai ser encontrar a família do Homem-Aranha! Hum, vai ser a sua família ou a minha? Nem vem, nem vem! A minha família, ué! Ah, mas eu também sou o Homem-Aranha do futuro! Então você vai encontrar a minha família! Galera, no vídeo de hoje nós vamos colecionar a família do Homem-Aranha! Então vai ser o Homem-Aranha, a Gwen e o filho do Homem-Aranha! Mas eu fiquei sabendo que tem uma super vilã, a Gwenon! Galera, uma mistura da Gwen com o Venom! Eles se uniram e formaram a Gwenon! Essa Gwenon, ela é super malvada! E ela é responsável por sequestrar a família, a mulher e o filho do Homem-Aranha! Então a gente vai precisar da ajuda do Homem-Aranha das Guerras de Diamante! Pra ir atrás da Gwenon, derrotar a Gwenon e resgatar a família do Homem-Aranha! Se você quer ver essa aventura até o final e descobrir o que vai rolar... Vai deixando o seu like, se inscreve e acompanha o vídeo até o fim! Porque eu tenho certeza que vocês vão adorar! Então, vamos ver o que vai rolar aqui! Ai, ai, Homem-Aranha! Para de bater nos civis, cara! Nós vamos ter que começar a nossa super missão! Hum, vamos lá então, Homem-Aranha! Encontrar a tal da Gwenon e o nosso filho! É, vai ser meio difícil, né? Talvez ela tenha colocado o meu filho e a minha esposa presos em lugares diferentes! Então nós vamos ter que ir em duas localizações! A primeira localização que eu vou ter que ir da prisão é o topo do Mount Chiliad! Para dar uma variada, meu amiguinho! Para de tirar foto! Otário! Você não pode fazer isso com os civis, Homem-Aranha das Guerras de Diamante! Ah, ele era vilão! Não era civil não! Faz uma operação nele com a britadeira! Vai! Opera ele! Ele quebrou a coluna! Você vai ter que fazer ele melhorar, Homem-Aranha! Vai! Anda! Vai! 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 AranhaMóvel! Teu falta, minha irmã! Entre Chemisa! Entre Julgara! Entra aí! Ok! יקuno! Quem bound Armshei! Cara! Olha! Sim! Entra! É! Eu não consigo nem ver ela, nossa, ela tá linda Ela tá gigante Tá, olha só, eu vou subir essa torre e você fica aqui embaixo de guarda Pra caso algum vilão venha Tudo bem, tudo bem, tudo bem Nossa, olha isso Galera, o Homem-Aranha nunca escalou Uma torre tão gigante quanto essa Mas eu acho que a esposa dele Deve estar presa lá no alto E a gente vai ter que fazer uma batalha contra algum vilão E derrubar ele lá de cima E isso vai ser super legal, vai ser uma batalha de ragdoll super irada Vamos conferir quando a gente chegar lá em cima Vai demorar mil anos Dois mil anos depois Cheguei aqui em cima Nossa, a Gwenon já tá aqui Cadê a minha esposa, Gwenon? Será que ela vai falar com a gente? Ei, Gwenon, toma, eu vou te jogar daqui de cima Vou ter que jogar ela daqui de cima Calma, calma, toma, Gwenon Toma aqui, Gwenon Já sei o que eu posso fazer, já sei o que eu posso fazer Vou dar um choque nela Toma, toma, toma aqui o choque Beleza, agora eu vou tentar pegar ela aqui Essa arma E eu consigo subir mirando Hã? Não, não Mas eu posso jogar ela daqui de cima Joguei Ih, ela caiu Vai Ah, vou ter que ir atrás dela Ei, Gwenon Nossa, olha só a altura É muito alto Ela tá caindo aqui A gente vai ter que pegar o corpo dela no ar Uou, olha isso A Gwenon tá caindo ali Nossa, olha isso, que loucura Cadê? A Gwenon tá ali, tá ali Vai, 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 vai Homem-Aranha Uhul Que salto épico Ei, Gwenon Ali, ela tá ali, ela tá ali Tá caindo Ela tá caindo muito alto Ela conseguiu... Ai Ah Quase, quase Quase Beleza Beleza, beleza Vai, vai, vai Ela tá caindo Ela tá caindo Ela caiu 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 bem ali Nossa senhora Nossa mãe Cai do lado dela Cai do lado da Gwenon Ah Será que ela ainda tá viva? Ah 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 Homem-Aranha com as gargas de amante Ai Ah 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 Ai Ai Que que você tá fazendo aqui, Homem-Aranha? Parece que eu derrotei a Gwenon Você viu ela? Ah E eu não vi lugar nenhum Cadê, cadê, cadê Procura ela aqui Não tô vendo nada Ela tava por aqui, cara Ela caiu Ela tá ali, ela tá ali Onde, 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 onde Aqui, só subir aqui Ela tá bem aqui, ó Olha ela que morta Caraca Caraca Você derrotou ela Ela não tinha poderes de teia Isso foi um pouco Ponto errado Galera Ela caiu Da maior torre Do GTA V Isso foi muito louco Agora o Homem-Aranha tem que ir atrás da sua família Que ela aprendeu, né Mas Agora que ela morreu Homem-Aranha das gargas de amante Como eu não saber aonde que a minha família está presa? Vamos investigar ela Vamos investigar ela Fala que vai jogar fogo Porque ela vai morrer Pega alguma coisa no... Pega alguma coisa no bolso dela Algum cartão Alguma coisa pra ver se tem a localização da minha família Ela tá viva Cadê a minha família, Gwen? Fala agora Ai, a sua família Ai, eu falo só se você me der Uma cirurgia depois Uma cirurgia? Vai, Homem-Aranha Mete bronca com a britadeira nela Ai, então Mete a bronca Que daí eu conto Isso, Homem-Aranha Ai, ai Nossa senhora Homem-Aranha tá fazendo... Está perdida dentro da base secreta Ai, da Hillman Galera Ela prendeu a minha família da base secreta da Hillman Lá tem vários seguranças e super vilões Ai, Homem-Aranha A gente vai ter que invadir a Hillman Não vai ter jeito Ai, cara Eu odeio aquele lugar A gente vai ter que ir pra lá então Ai, graças a Deus Você conseguiu saber onde tá a tua família Sim Agora, vamos lá pra Hillman E vamos em busca deles Chegamos Ai, já tem os vilões aqui Eles já estão aqui, Homem-Aranha A gente tem que acabar com eles Qual o nome deles? Eles são difíceis de achar Thoris Klee Toma, toma, toma Thoris Klee Eles são Thoris Klee Eles se escondem muito bem Homem-Aranha Eu acho que a fraqueza deles é É a saliva humana É a saliva Toma Toma Vai, vai Cadê minha família? Cadê minha família? Cadê minha família? Filho Toma, toma Eles estão aqui Bomba de saliva Bomba de saliva A família do Homem-Aranha A gente tá aqui Toma Toma, Thoris Klee Toma, Thoris Klee Toma Nossa senhora Eles fugirão, eles fugirão Encontramos eles É mais difícil achar eles Tem vários aqui Aqui Ah Ah, então me derrotar todos Pra podermos resgatar a minha família Toma Uou Eu nunca tinha visto tantos Thoris Klee reunidos ao mesmo tempo É Eles são difíceis de achar E se achar um monte Você é um cara de sorte Sim Toma Toma Nossa Eles são muito poderosos Os Homem-Aranha Então Eles fazem os humanos irem à loucura Volta aqui Toma Nossa senhora Toma Uou Homem-Aranha Acabamos com eles Vou resgatar a minha família agora Das guerras do mal Tem um ali ainda Tem um ali ainda Pronto, calma, moco Vai ficar bem Prontinho Resgatei a minha família Resgatei a minha família A Gwen não tinha pegado a gente E agora Nós somos uma família feliz e unida Eu tava com saudade de fazer algum programa em família Papai Vamos no shopping Papai Com meu hotback É mesmo amor Podemos ir sim pessoal Nossa senhora Finalmente conseguimos resgatar a família do Homem-Aranha Espero que vocês tenham curtido a aventura E galera Essa brincadeira aqui Essa palhaçada que a gente fez Vai deixando o seu like Se inscreve no canal Até a próxima Valeu, falou E fui Tchau